E os romeiros que saíram de Varginha na manhã de ontem, seguem firmes em seu compromisso de fé e devoção a Nossa Senhora Aparecida. No primeiro dia de caminhada, os romeiros já passaram por Olímpio, Noronha e Cambuquira. Depois de uma noite de sono e alojamento improvisado, o café da manhã, a oração e novamente a caminhada de fé, que vai percorrer os cerca de 250 quilômetros até o Santuário Nacional de Aparecida do Norte. E hoje os romeiros vão dormir na cidade de Olímpio, Noronha, saindo nas primeiras horas da manhã de amanhã para a cidade de Cristina. Jesus abençoe a todos.